Essa semana o colega André Luiz Cabral, no seu comentário na Rádio Clube de Pernambuco, fez um alerta que me chamou a atenção. Depois da nossa entrevista com o grande ídolo da torcida do Náutico, Cook, que revelou detalhes sombrios dos bastidores do clube nesse rebaixamento para a terceira divisão, André Luiz levantou a bola. Cadê o pronunciamento oficial do Náutico sobre tudo o que foi falado? E aí vem aquela velha pergunta. Existe o ídolo e existe o mudinho. Eu vou contar para vocês quem é o ídolo e quem é o mudinho. Senta, pega aquela pipoca e aguarda só um instante que a gente vai chegar com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Alô, meus amigos do nosso canal WA Repórter 100. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse período de Copa do Mundo, rapaz. É jogo para de manhã, de 7, de 9, de 11, mas é muito bom, né? Para quem gosta de futebol como eu, uma maravilha. Agora, já cheguei, né, gente? Num tempo que, depois de ver algumas Copas do Mundo, que nem todo jogo vale a pena assistir. Porém, é sempre importante ver tudo. Mas a minha época de ver todo jogo passou. Tem jogo, por exemplo, que é melhor assistir os melhores momentos. E tem jogo ruim nessa Copa à vontade. Não é não? Bom, gente, o nosso tema de hoje é sobre o Clube Náutico Caparibe. O ídolo e o mudinho. Mas antes de falar desse tema, eu quero lembrar você que não é inscrito ainda. Rapaz, você assistiu o vídeo e se esqueceu de se inscrever? Ô, meu amigo, se inscreva no canal. Ajude o repórter, ajude o canal. E você que já é inscrito, eu lembro sempre para você ficar na mente. Terminou o vídeo? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Não esquece, porque o like é que vai impulsionar o nosso canal. E também a gente lembra para você compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. E, obviamente, apertar o sininho para receber as nossas notificações. Quando tiver vídeo, você é logo avisado. Está combinado, gente? Bom, todo mundo sabe que a repercussão... O meu telefone não para. Mensagem do Rio de São Paulo, Porto Alegre. É como foi isso, como foi isso e tal. Eu não digo como foi isso. Eu apenas mando o link do vídeo. Porque foi uma entrevista fantástica com esse grande cook. Grande jogador. Foi um grande jogador. E continua sendo uma grande pessoa acima de qualquer suspeita. E um cara que, durante o nosso vídeo, falou mil vezes. Que ama o Náutico independente de resultado. Que ama o Náutico independente de situação. E que virou um verdadeiro torcedor do Náutico. E, por que não dizer, é um cara querido pelas três grandes torcidas do estado de Pernambuco. Bom, gente. André Luiz Cabral, comentarista da Rádio Clube de Pernambuco, levantou uma bola essa semana que me deixou... Que alertou. Saiu aquela faíscazinha no meu cérebro. Na minha mente. O Náutico não se pronunciou ainda. Gente, o que o ex-atleta Kuk falou foi gravíssimo. Um cara que veste a camisa do clube. Vestiu no campo e veste fora do campo. Como é que o Conselho do Náutico... Como é que o presidente do Náutico fica calado e não dá uma satisfação à torcida? O ídolo falou e o mudinho, o presidente do clube, não fala nada. Gente, eu sou do tempo que tem que ter satisfação à torcida. No mínimo, marcar uma coletiva e dizer, olha, eu não fiz isso porque eu não tinha prova, porque eu não fiz isso. Mas tem que dar satisfação. Tem que jogar no ventilador quem contratou esse zagueiro. Tem que jogar no ventilador muitas coisas. Quem indicou, quem contratou, etc. E detalhes. Porque estamos falando de uma instituição centenária. Que não tem dono. As pessoas passam, o clube fica. Repórter passa, presidente passa, torcedor passa, geração renova e o clube fica. Então tem determinado assunto que tem que ter presidente. Para dar satisfação à torcida. Porque clube sem torcida não existe, gente. Até existe clube de empresário. Mas qual é a repercussão? Gente, o Brasil todo está assistindo esse vídeo. E o mudinho do Náutico, o mudinho, o presidente, nada fala. Acho uma vergonha, uma falta de capacidade de comprometimento com o clube. Falta de capacidade de comprometimento com o clube. Tem que ter satisfação. Tem que ter, não. Tem que dar satisfação à torcida. E o conselho, já me falaram que é manteiga no focinho de gato. Não faz nada. Não cobra nada. Aliás, desde que o presidente do conselho do clube Náutico, que eu esqueço até o nome, disse que se cair para a terceira divisão, a situação é boa, eu parei porque realmente foi de uma infelicidade gigantesca. Sem precedentes. A verdade é que o torcedor do Náutico não merece o que está vendo acontecer com o seu clube de coração, com o clube Náutico Capo Barilho. A terceira divisão está aí na porta. A temporada de 23 está aí na porta. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou com medo de começar a ouvir as primeiras contratações do Náutico para a Série C. Falaram aí no Ciel. Bom, faz gol. Mas aguenta o rojão de Série C? Não sei. Tem que ter aquele tipo de contrato de produtividade. que eu não tenho esse preconceito porque o Ciel tem 38, 39. Jogou bola, meu velho. Existem duas... Quem não sabe, eu vou ensinar, viu, gente? Existem duas posições no futebol. Só duas posições no futebol que você joga até 100 anos de idade. Mas como o cara joga até 100 anos de idade? Eu vou te explicar para você. É simples. Goleiro. Goleiro bom. Bom, já vi goleiro em Copa do Mundo, Peter Shilton, na Inglaterra, jogar com 45. Quando eu falo 100 anos, gente, é o sentido figurado. É o máximo que você pode chegar à tua condição técnica e física. Então só existem duas posições que podem jogar até 100 anos. É goleiro que pega a bola. Lembra do bagrão? Foi até aguentar. E atacante que faz gol é a segunda posição. O cara pode não correr, pode não fazer nada. 1x0, o gol dele vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Concorda comigo? Então, o Ciel, eu não vou criticar se contratar, não. Agora, que se faça um contrato de produtividade. Mas voltando ao assunto do ídolo e do mudinho, acho que você, torcedor do Náutico, há de concordar comigo. No mínimo, no mínimo, tem a obrigação de dar uma satisfação a você, torcedor do Clube Náutico Capiparibe. E eu quero, mais uma vez aqui, fazer assim, parabéns, Silvio Luiz Borba. Você fez, em duas horinhas comigo, o que muita gente que está no comando do Náutico não fez em um ano. Tá certo, gente? Quero convidar vocês que ainda não são inscritos para se inscrever no nosso canal e convidar você que já é inscrito para deixar o like, compartilhar o nosso conteúdo e apertar o sininho para receber as nossas notificações. E aí, você que acabou de assistir o vídeo, deixa teu comentário. Você concorda, não concorda? Tem que ter satisfação? Não tem que ter satisfação? Qual a tua opinião sobre o tema do vídeo de hoje? Onde está aqui o ídolo e está aqui o mudinho? E a torcida do Náutico está no meio, olhando assim, não vão falar nada? Um abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Lembrando a vocês que toda quarta-feira, 8h40, às 20h40, tem o programa Papo Reto e todo domingo aqui no nosso canal tem o bate-papo esportivo também às 20h40. Então, de antemão, todos estão convidados. Até o próximo vídeo.